Olá, boa noite. O Redação TVE de hoje começa atualizando os números da pandemia no Rio Grande do Sul. Os últimos dados da Secretaria Estadual da Saúde registram queda nas mortes por Covid-19 e também na taxa de ocupação de leitos de UTI. O Estado soma agora quase 1 milhão 220 mil infectados. O boletim desta quinta-feira mostra aumento de novos contágios, com cerca de 3.900 reportados entre ontem e hoje. O total de mortos está chegando em 31.500, sendo que 99 óbitos entraram na última atualização do sistema. Outro indicador que teve alta foi o de pacientes em acompanhamento médico, para mais de 14.500. Já os recuperados são perto de 1.173.000. A taxa de ocupação nas UTIs está em 82%. A Prefeitura de Porto Alegre informou que vai ampliar amanhã a vacinação contra o coronavírus para pessoas com 44 anos. No sábado e no domingo serão disponibilizadas doses para o público de 43 anos. Já na segunda-feira será a vez da faixa etária com 42 anos. A vacinação também estará disponível todos os dias para os grupos que já foram contemplados anteriormente. Foram distribuídas nesta quinta-feira as mais de 352 mil doses de vacinas contra a Covid que chegaram ao Estado na noite de ontem pelo aeroporto Salgado Filho. São imunizantes da Pfizer e da Oxford-AstraZeneca. Essa nova remessa vai ser usada para completar o esquema vacinal com a segunda dose e ampliar a vacinação por idade. E até agora o Rio Grande do Sul vacinou cerca de 6 milhões e 620 mil pessoas contra a Covid-19. 42,1% da população residente recebeu pelo menos uma dose. Já 16,8% estão com o esquema vacinal completo. Vamos conferir como anda a imunização pelo Estado. Pelo interior do Rio Grande do Sul, muitas cidades já estão vacinando a população com menos de 40 anos sem comorbidades, como é o caso de Candiota, Taquara, Alvorada e Bagé. Dos 15 municípios mais populosos, Passo Fundo está entre os que têm maior cobertura vacinal. 43,7% da população recebeu pelo menos uma dose. Por enquanto, são vacinadas pessoas a partir de 42 anos e demais grupos prioritários. Mas com a chegada da nova remessa, no sábado a cidade passa a imunizar a faixa etária dos 41 anos. Em Gramado, amanhã o cronograma de imunização chega aos que têm a partir de 48 anos. Mas na segunda, a vacinação sem comorbidades vai ser ampliada para quem tem 46. E na terça, a idade mínima cai para 45. Aproximadamente 40% da população recebeu ao menos uma dose. Rio Pardo já vacinou todos os professores, profissionais da saúde e da segurança, assim como caminhoneiros, taxistas, motoristas e cobradores de ônibus. Na vacinação por faixas etárias, a idade mínima cai de 42 para 40 anos a partir de amanhã, quando o novo lote começa a ser aplicado. Mais de 44% da população residente recebeu pelo menos uma dose. 44% também é o percentual de vacinados com uma dose na capital, onde hoje a chegada do novo lote de imunizantes permitiu ampliar a vacinação para quem tem 45 anos sem comorbidades. Há vacinas disponíveis também para a segunda dose e demais grupos prioritários. A aplicação é feita em 12 postos de saúde e no drive-thru do Barra Shopping Sul. A onda de frio que atinge o Estado castiga os gaúchos e principalmente aqueles que não têm onde morar. Em Canoas, na região metropolitana, mais de 70 pessoas em situação de rua estão recebendo acolhimento esta semana em um ginásio municipal. É uma forma de levar algum alívio para aqueles que enfrentam temperaturas tão baixas. Um prato de comida e uma cama quentinha fazem toda a diferença para quem tem encarado as noites geladas nas ruas, além das dificuldades para se manter. Eu fiquei desempregado, né? Daí eu fiquei desempregado e por último eu estava lá em Triunfo, né? Morando lá em Triunfo, não, interior de Triunfo. Daí eu fiquei desempregado, eu me desgostei e retirei assim. Daí eu me retirei, não. Escolhi ficar assim daí. Daí um amigo meu que mandou uma mensagem para mim, eu trabalho na prefeitura e ele falou que eu perdi o emprego devido à pandemia, daí me encontro em situação de rua. Se vira como pode, né? A gente não tem muita escolha também. A gente sempre, toda a gente sai atrás de serviço, eu tento fazer alguma coisa. Segunda, terça, quarta eu vou ensinar o currículo, né? Aí quinta e sexta, para eu não ficar no final de semana, que daí não abre nada, eu faço o bico, alguma coisa, procuro para mim poder me manter durante o final de semana. João Carlos e Ângelo são algumas das pessoas em situação de rua que estão recebendo abrigo no Centro Olímpico Municipal em Canoas. Equipes da prefeitura fazem rondas e oferecem o transporte. O espaço ficará montado com colchões e cobertores até a próxima segunda-feira. No local também estão sendo oferecidos alimentos e banho. E vamos receber aqui mais de 70 moradores e moradoras de rua. É importante que nesse local eles podem trazer os seus pets, mas aqui eles vão receber uma alimentação saudável, com jantar, café, vão receber também roupas e vão também fazer um teste para a Covid-19. A população pode contribuir doando agasalhos, cobertores e alimentos. A prefeitura disponibilizou um número de WhatsApp para quem tiver interesse em ajudar. E o projeto Pop Rua RS, desenvolvido pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, que subiu a serra para atender moradores de rua de Caxias do Sul, já mostra os primeiros resultados. Em seis meses de atividades foram quase 450 acolhimentos no Residencial Santa Dulce e 132 encaminhamentos para o mercado de trabalho. Se não tivesse hoje o Residencial Santa Dulce, que hoje é subsidiado pelo Estado, não saberia onde estariam todos esses acolhidos. acolhidos que estão com suas vidas restauradas, já indo para o mercado de trabalho, com suas documentações todas, acolhidos que estão aqui já procurando sua moradia, se inserindo no mercado de trabalho. As pessoas que passam pelo Pop Rua têm alimentação, banho, máscaras, além de serem encaminhadas também para serviços de saúde, assistência social e casas de passagem. O Anderson sofreu um acidente de trabalho e foi demitido sem receber nada. No projeto, ele encontrou o apoio que precisava para retomar a vida. Estou esperando até eu me encostar. Assim que eu me encostar, eu vou alugar uma casa e vou dar a vaga para outra pessoa. Com bons resultados, o Pop Rua RS vai ter ampliação. Nós estamos lançando e ampliando esse programa para mais seis municípios gaúchos. Além de Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande e Santa Cruz, ele está sendo levado também para Santa Maria, Passo Fundo, Novo Hamburgo, Alvorada, Gravataí e Viamão. E o frio ameniza um pouco amanhã, quando o sol volta a brilhar em todo o Rio Grande do Sul e as temperaturas têm pequena elevação. Hora da previsão do tempo. A semana deve terminar com sol e poucas nuvens em todo o território gaúcho. O frio se mantém intenso pela manhã, mas as temperaturas em várias áreas sobem de modo significativo à tarde. No leste e no norte, podem ficar amenas. Ventos fracos na região metropolitana. A umidade relativa do ar chega a 64%. Em Porto Alegre, os termômetros irão de 7 a 19 graus. Variação entre 8 e 15 em Santa Cruz do Sul. Em Capão da Canoa, mínima de 10, máxima alcançando os 17 graus. A gente vai para um rápido intervalo e na volta fala de mulheres na dramaturgia e das novidades no audiovisual. Já voltamos. Afeto presente é o título da exposição. Em cartaz até o dia 11 de julho, na Galeria Carta, na região central de Porto Alegre. Duas artistas com linguagens diferentes e um mesmo tema. Uma investigação com o olhar feminino e ancestral do que compõe a história de cada um. Motivada por resgates e protagonismo. Expressados em 21 obras, embordado e fotografias. Desde o começo, a ideia sempre foi trabalhar questões de identidade pessoal e narrativas e memória afetiva. E eu sabia que as artistas Ursula Jean e Mith Mendonça estavam desenvolvendo pesquisas nesse sentido, porque eu já acompanhava o trabalho delas há algum tempo. E a gente sentou e conversou e elas desenvolveram, na verdade, obras específicas para essa exposição. As homenageadas são as mulheres da minha família. O bordado está há 100 anos entre essas mãos femininas. E esses trabalhos falam muito sobre as questões de ancestralidade, memória, afeto, cura, tempo, ponte entre gerações, trocas, é um apanhado de heranças, ressignificadas e movimentos feitos para que o bordado também conquiste outros espaços e seja valorizado também. O meu trabalho que integra a amostra e o afeto presente faz parte de uma história ficcional sobre a perda dos sobrenomes maternos. Misturando acontecimentos verídicos que envolvem uma memória familiar e o meu inconsciente imaginativo, eu me voltei ao passado e uma memória que me contavam desde que eu era criança, que a minha bisavão materna fraturou a cintura pélvica. Então, nesse acidente, eu brinquei que ele foi o responsável pelo desenhamento na minha descendência ancestral feminina, que resultou na perda do registro de sobrenome materno de três gerações de mulheres da família, recaindo sobre nós o peso da estrutura patriarcal. A exibição Afeto Presente segue de portas abertas até 11 de julho, de terças a domingos, das 10 da manhã às 6 da tarde, com protocolos para visitação na Galeria Ecarta. Assim como em diversos ambientes do mercado de trabalho, também nas artes as mulheres têm lutado por igualdade. Para fomentar a presença feminina na escrita de teatro, foi criado um projeto que inclui mapeamento e divulgação de dramaturgas. Quem nos traz mais detalhes é a idealizadora do Dramaturgia de Autoria de Mulheres no Rio Grande do Sul, Palavra como Existência e Resistência, a escritora e pesquisadora, também dramaturga, Natasha Centenaro. Natasha, esse projeto, então, vai identificar o perfil de dramaturgas aqui do Estado. É isso? Bem-vinda ao Redação. Boa tarde, Fernanda. Muito obrigada. Sim, exatamente. Esse projeto, ele foi contemplado no edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas da Fundação Marco Polo, financiado com a Lei Aldir Blanc, aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Então, é bastante importante esse projeto, que ele consiste em quatro etapas. E uma delas é o mapeamento e a identificação dos perfis das dramaturgas no Rio Grande do Sul. A gente sabe que a dramaturgia é uma área que está um pouco esquecida, né? Tanto na parte literária, em relação ao texto publicado, quanto em relação aos textos que são encenados. E parece que as mulheres ficaram à margem. Então, como a gente vai divulgar as mulheres e fazer o reconhecimento do trabalho dessas mulheres que produzem, criam e escrevem textos para teatro? Então, eu pensei nesse projeto, que tem essas quatro etapas. A primeira, que vai fazer essa identificação de dados em catálogos de editoras e junto às premiações de teatro no Estado do Rio Grande do Sul. E a segunda parte é justamente esse mapeamento. Então, eu fiz um formulário que tem algumas perguntas que vão identificar essas mulheres que produzem dramaturgias. Quais são as cidades, a faixa etária, a raça, etnia, se elas produzem dramaturgia há muito tempo, se elas são dramaturgas e também são atrizes, diretoras, professoras de teatro. Então, é realmente para formar esse perfil da mulher dramaturga no Rio Grande do Sul. Aí, a terceira etapa é o lançamento de um site que vai mostrar os resultados dessa pesquisa. Uma pesquisa quantitativa e que depois vai se tornar qualitativa com a análise desses dados. E aí, a quarta e última etapa é a realização de uma oficina voltada exclusivamente para mulheres que têm esse desejo de aperfeiçoar, de conhecer, de entender a escrita de dramaturgia. E, Natasha, qual foi o cenário que inspirou esse teu projeto? Conta para a gente um pouco dos dados sobre como é que está essa presença de mulheres na dramaturgia. Então, Fernanda, eu venho pesquisando esse assunto já faz algum tempo. E, desde 2018, 2019, eu me concentrei numa pesquisa um pouco mais quantitativa. Então, baseada realmente em números. Porque a gente sente a falta das mulheres, mas, na verdade, é a falta do reconhecimento das mulheres, da divulgação do trabalho das mulheres. Porque a gente sabe que as mulheres produzem, que as mulheres escrevem, elas estão atuando. Mas a gente não tem o reconhecimento. Então, eu fiz uma pesquisa a nível nacional que buscou identificar em editoras, editoras grandes, Companhia das Letras, Record, Roco, e, além de editoras um pouco mais concentradas na área de teatro e artes, como a Cobogó e outras editoras menores, como a Patuá, por exemplo. E, no outro lado, eu investiguei a premiação que é a mais reconhecida no teatro, que é a premiação Shell, o prêmio Shell. Isso a nível de Brasil. E os dados foram os seguintes. Na editora Cobogó, por exemplo, que é uma editora focada em artes, apenas 39,21% dos textos publicados eram textos de mulheres. E, na premiação do Shell, na categoria que é autor, não é dramaturgia, até 2019, a categoria era chamada autor. Depois, modificou para dramaturgia. Mas, no prêmio Shell, a gente tem um número ainda menor. Foram 23,33% de mulheres que ganharam o Shell. E é bem elucidativo desse cenário, né, Natasha? De como há uma dificuldade de se reconhecer, embora haja uma produção. Vamos reforçar, então, as tuas redes, né, porque o pessoal pode participar do projeto, então, pelo e-mail, né, premissa.texto.gmail.com e também te procurando nas redes, né? Exatamente, Fernanda. Então, vamos divulgar e incentivar o trabalho das mulheres autoras. Exatamente. Te agradeço muito a entrevista, dramaturga, escritora e pesquisadora Natasha Centenaro. Obrigada pela participação e sucesso nesses dados. Depois, volta para contar para a gente os teus achados. Volto, sim. Obrigada. E agora, a gente te mostra algumas notícias do mundo audiovisual. Vai para onde? Vamos sair, né? O oitavo festival do audiovisual da Serra Gaúcha, o Cine Serra, promove até amanhã exibições presenciais dos filmes selecionados no evento. As produções podem ser conferidas em Caxias do Sul e Canela, além das sessões online, que ocorrem desde o dia 21. A seleção de obras ficcionais e documentais serão vistas com protocolos obedecidos de distanciamento e prevenção à Covid-19. O documentário que faz parte do projeto Tem Preto no Sul já está disponível no YouTube. Dirigido por Anansi e Jaqueline Nunes e produzido pela Stay Black, o filme faz um mapeamento de diversos movimentos e artistas negros do Rio Grande do Sul, que relatam suas experiências e referências, e também encerra o projeto iniciado ano passado, selecionando artistas para mentorias e produção de EP's. O Cine Farol Santander reabre ao público hoje com seleção de filmes franceses contemporâneos inéditos. São obras realizadas entre 2018 e 2020, que fornecem um panorama da produção recente francesa, contendo comédia, romance, drama e fantasia. Além da retomada da programação presencial, o espaço vai trabalhar com uma programação híbrida, exibindo online dois filmes por mês nas últimas semanas. A websérie documentar o ofício dos guasqueiros e a arte gaúcha do couro pode ser acompanhada em dez episódios que estão sendo disponibilizados no YouTube. A guasqueria é um patrimônio imaterial. Transformar o couro em apetrechos, uma arte. O trabalho traça a trajetória da presença do couro na cultura pampiana, passando pelo surgimento do ofício, as ferramentas utilizadas, as peças específicas e outros detalhes. E o filme Aos Olhos de Ernesto vai ser exibido dentro do projeto Cidade Cinematográfica de Três Passos. O longa da diretora Ana Luísa Azevedo vai ser disponibilizado de forma online, presencial e com acessibilidade em libras e audiodescrição. A obra conta a história de um fotógrafo que está perdendo a visão e, em meio ao processo de envelhecimento, redescobre relações com amigos, com amizades e com amor. A sinfonia Novo Mundo, de Antonin de Vojac, está na obra-prima de hoje, que, além de George Gershwin, nos apresenta a peça que o violinista da OSPA, o Arthur Barbosa, criou especialmente para a inauguração da Casa da OSPA, sobre a regência do maestro Evandro Maté, os sons da natureza mesclados com a cultura indígena brasileira. Cidade Cinematográfica de Três Passos. A gente encerra o Redação TVE com a canção Para Te Lembrar, interpretada por Ney Lisboa e a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. O objetivo desse encontro é engajar a sociedade na campanha Abrace um Artista, lançada pela Secretaria da Cultura de Novo Hamburgo. A ação visa arrecadar recursos para ajudar artistas e agentes culturais que foram tão afetados nessa pandemia. A seguir tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã. Fique bem e se cuide. O que é que eu vou fazer da ti esquecer? Sempre que já nem me lembro, lembras pra mim Cada sonho teu, me abraça ao acordar Como um anjo lindo, mais leve que o ar Tão doce de olhar Tão doce de olhar Que nenhum adeus pode apagar O que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que eu apresso, passo, passas por mim E um silêncio teu, me pede pra voltar Ao te ver nesse mundo, mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus pode apagar Cada sonho teu, me abraça ao acordar Como um anjo lindo, mais leve que o ar Tão doce de olhar Tão doce de olhar Tão doce de olhar Que nenhum adeus pode apagar E o que é que eu vou fazer pra te lembrar? E o que é que eu vou fazer pra te lembrar? Como tantos que eu conheço e esqueço de amar Em que espelho teu Em que espelho teu Sou eu que vou estar A te ver sorrindo, mais leve que o ar Tão doce de olhar Tão doce de olhar Que nenhum adeus vai apagar Um... Vá a ideia Obrigado.